Cantar 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 A quem odeia O verbo amar Cantar Foi sempre a voz De uma criança O aceno Mais fiel Da despedida O halo de uma esperança, cansaço que não cansa, a mais leal das alas desta vida. Cantar é dizer sim a quem diz não, é carne que se foi em qualquer ferida. É termos sempre à mão, dez dedos de razão, bandeira de uma pátria apetecida. Cantar é dizer sim a quem diz não, é carne que se foi em qualquer ferida. É termos sempre à mão, dez dedos de razão, bandeira de uma pátria apetecida. Cantar é dizer sim a quem diz não, é carne que se foi em qualquer ferida. Cantar é dizer sim a quem diz não, é carne que se foi em qualquer ferida. Amém.